Todo brasileiro já associa automaticamente a esta imagem a ideia de não deixar a água parada. Um mantra repetido muitas e muitas vezes, mas que parece não estar mais sendo levado a sério. Números do Ministério da Saúde demonstram que a dengue é hoje um dos maiores desafios do sistema de saúde. Ela está presente em 75% do território brasileiro e tem gerado um custo anual ao Sistema Único de Saúde de R$ 1 bilhão. O valor, somado às despesas indiretas da população com a doença, chega a R$ 2,7 bilhões todos os anos. Toda orientação que os serviços, os estados, enfim, a Secretaria de Saúde orienta a população, oferece, deve ser seguido. Então é uma consciência do cidadão. E isso não acontece. As pessoas acham que DEM é uma doença banal e que ninguém vai morrer disso, mas infelizmente mata. Morre-se menos que morreria na década de 80, mas se morre. E é, dá para evitar. São doenças evitáveis e são mortes evitáveis. Mas isso desde que toda a sociedade se mobilize junto com os serviços de saúde para controlar o vetor. Em 2022, o Brasil alcançou o número mais alto de casos da história. Mais de 1,4 milhão de pessoas contraíram a doença e, ao todo, o país contabilizou 1.016 mortes. Se 2022 já entrou para o radar dos epidemiologistas, o ano de 2023 tem dados ainda mais alarmantes. O número de casos entre janeiro e abril deste ano aumentou em 30% quando comparado ao mesmo período do ano passado. O vírus da Dengue é um vírus da família Flaviviridae e ele, sim, tem quatro sorotipos. Uma pessoa que se infecta com um sorotipo, ela vai estar imune àquele sorotipo e suscetível aos demais. Então tem Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 e Dengue 4. O vírus da Dengue, ele está relacionado também ao comportamento do vetor, que é o Aedes aegypti. Ele é exclusivamente urbano e está nessa faixa tropical. Então, em geral, temperaturas mais altas, com umidade elevada também, é favorável para a dispersão desse vírus, uma vez que está relacionado com o vetor, com a biologia do vetor. Então, inicia o verão, você começa a ter o aumento da densidade populacional dos vetores. E esse aumento da densidade populacional faz com que o vírus circule de forma mais efetiva. Então, a temperatura que favorece ao desenvolvimento do vetor está relacionado com essa explosão de casos por conta da transmissão vetorial. A Organização Mundial de Saúde coloca que, no período da década de 80 até o início do ano 2000, ocorreram cerca de um milhão de casos, um pouquinho mais. Agora, de 2000 até 2019, foram cerca de 16 milhões de casos. Metade da população mundial está sob risco de contrair dengue, embora ela seja restrita em uma área do país, do mundo. E é uma doença extremamente dinâmica, porque ela envolve vetor, cresce muito mais rápido e ele se multiplica muito mais rápido. Então, a transmissão ocorre de uma forma muito grande. O empobrecimento da população facilita a presença e também a industrialização facilita a presença de recipientes onde esse vetor pode permanecer e se multiplicar. Então, assim, é um desafio muito grande. Novas vacinas foram introduzidas recentemente para auxiliarem na luta contra a dengue. Mas em uma situação tão complexa, envolvendo a transmissão por vetor e ainda com quatro variedades de sorotipos do vírus, as ações devem ir além. Então, o valor da vacina como uma estratégia de controle da doença é muito importante. Mas lembrar essa importância dela ser um dos componentes do controle, porque outras medidas são igualmente eficazes e importantes para a redução da doença, como as questões ambientais, o controle ou, digamos, da sobrevivência do vetor no ambiente. Nós teríamos possibilidade de reduzir isso e interferir efetivamente na propagação da doença. Obviamente que medidas que evitem a chegada do vírus e do vetor seriam muito melhores do que a necessidade da implantação de uma vacina. O Aedes aegypti tem demonstrado uma grande capacidade de adaptação a diferentes situações ambientais consideradas desfavoráveis. Mosquitos adultos já foram encontrados em altitudes elevadas e também não é incomum encontrar larvas viáveis em água poluída. Na Universidade Federal do Paraná, pesquisas realizadas em parceria com a UEL e com a USP parecem ter encontrado caminhos promissores para o combate ao vetor da dengue. Primeiro, um produto capaz de matar a larva do mosquito, mas sem agredir o meio ambiente. Já o segundo trabalho é um repelente mais eficiente e de baixíssima toxicidade. Tanto na herbicida como no repelente, as estratégias que a gente teve desde o início do projeto foi dar resposta às lacunas que existem com os produtos comerciais. Ou seja, como nós podemos melhorar a atividade desses produtos, diminuindo a toxicidade para atender uma demanda cada vez maior, que é o controle do mosquito ou evitar que o mosquito entre em contato com o ser humano usando produtos menos tóxicos. Para a nova proposta de larva e sida de baixa toxicidade, o laboratório do professor Francisco investiu esforços em compreender a dinâmica de cristais proteicos produzidos por uma bactéria. Só que havia na literatura um conhecimento que era posto de que essas proteínas eram fotolábeis, ou seja, elas se decompuem ao sol. Eu nunca concordei com essa informação porque eu não achava elementos que pudessem justificar a fotolabilidade dessas proteínas. Então a primeira coisa que eu fiz foi duvidar dessa informação e tentar avaliar se essa informação tinha procedência ou não, porque aí para mim tinha uma lacuna para ser resolvida. Ou seja, se nós mostrássemos que a perda de atividade desses produtos não estava na fotolabilidade, isso abriria para nós um caminho muito grande de desenvolver formulações inovadoras, que foi o que nós fizemos. Então, através de estudos feitos em laboratório, nós mostramos que a perda de atividade das proteínas não está na fotolabilidade delas, mas no fato de elas saírem da superfície da água com o tempo. O que acontece com os outros produtos? Quando você coloca na água, com o tempo, essas proteínas têm regiões que têm alta afinidade pela água e elas começam a se hidratar, ou então elas se aglomeram com matéria orgânica da água, muda a densidade e elas saem da superfície da água. Mas as larvas estão na superfície. Então, eu tenho que ter as proteínas? As proteínas só vão conseguir se revelar seletivas e tóxicas às larvas se elas estiverem no mesmo ambiente que as larvas estão. Não adianta elas estarem no fundo do lago ou 10 centímetros abaixo da superfície se as larvas estão na superfície. E esse era o caso. Então, ao contrário do que os outros pesquisadores fazem a nível mundial, que é, por exemplo, agregar protetor solar em formulações para evitar a decomposição da proteína, se ela não decompõe, isso não é necessário. Então, eu tenho que endereçar o problema de maneira correta. Então, o que nós fizemos do ponto de vista estratégico? Vamos desenvolver uma metodologia para tentar manter essas proteínas na superfície da água. Foi o que nós fizemos. Ao descobrir que a perda de eficiência da substância estava, na verdade, no fato de saírem da superfície da água, o Laboratório de Ecologia Química e Síntese de Produtos Naturais passou a testar diversas combinações de substâncias até encontrar a fórmula perfeita. Ela ocupa toda a superfície da água e mantém as proteínas na superfície. Em trabalhos de campo, nós conseguimos manter a atividade larvicida por quase dois meses, o que é espetacular. Não existe nada similar no mercado. No desenvolvimento dessa solução, o laboratório da UFPR criou duas metodologias de aplicação. O larvicida em pó e em comprimido. Esse pó, nós podemos usar, por exemplo, em aplicação aérea, com drones, etc. O comprimido, quando você tem, por exemplo, o agente de saúde passando em boca de lobo, em pequenas poças, em caixa d'água, ele joga o comprimido e vai embora. Então, facilita muito a ação dele. Ele não tem que ficar medindo nada. Então, a facilidade do comprimido é isso. O Ministério da Saúde também pediu uma formulação em comprimido. Apesar da baixa toxicidade dos comprimidos e do pó larvicida, havia ainda um outro desafio. Uma versão que não apresentasse nenhum nível de toxicidade. Isso porque, entre os maiores criadouros da larva do mosquito, estão as caixas d'água das residências. Para isso, o laboratório da UFPR, em parceria com a USP de Ribeirão Preto, chegou a uma formulação de alta eficiência e que pode ser colocado em reservatórios de água de consumo humano. É a mesma técnica, só que usamos produtos naturais de plantas brasileiras, de baixa toxicidade. Nós comemos esse material, esses produtos. Esse comprimido que nós estamos desenvolvendo juntos, matou em caixa d'água por 35 dias a larva. Isso é espetacular. Um litro desse material que a gente compra no mercado, eu faço 5 mil comprimidos. Então, o preço por comprimido vai ser 15 centavos, 20 centavos. Então, extremamente competitivo. Outro produto de destaque desenvolvido nessa pesquisa e que promete ser um importante aliado no combate à dengue é um novo tipo de repelente. A nova formulação apresenta uma solução de baixa toxicidade que vai fazer frente aos atuais repelentes disponíveis, como o DIT, molécula utilizada amplamente em repelentes que foi desenvolvida na década de 40 pelo exército americano, mas que apresenta toxicidade elevada. Surgiram outros repelentes mais recentemente, como, por exemplo, o IR3535, que é uma molécula usada muito na Europa, e a Icaridina, que tem alguns produtos de alta eficiência no Brasil, que tem a Icaridina. Essa Icaridina, se você passa o produto na pele, você sente um cheiro forte e um amargor na boca, porque esse produto é derivado de um componente da pimenta. Então, tem um inconveniente muito grande. Embora ela seja menos tóxica, as propriedades organolépticas dela não são tão agradáveis. Então, existe uma demanda para repelente a nível mundial, que seria produtos de baixa toxicidade, que possam ser usados, por exemplo, por crianças abaixo de 2 anos, que não tenham essas propriedades, ou um cheiro elevado, ou que produza qualquer reação no nosso organismo de desconforto, que seja eficiente e de baixa toxicidade no geral. Então, nós começamos a estudar repelente, tentando também dar uma resposta para essa demanda. E nós temos hoje um repelente que está patenteado a nível mundial. Nós estamos já no estágio de fazer os testes que a Anvisa preconiza para um produto ser aprovado para ser comercializado. É o primeiro repelente a nível mundial, que é derivado de uma molécula que você, eu, todos nós produzimos. Então, nós produzimos essa molécula. A gente fez transformações químicas nela e transformou essa molécula num repelente. O novo repelente ainda tem um grande diferencial com relação aos produtos disponíveis hoje no mercado. Ele atua como repelência espacial, ou seja, além de impedir que o mosquito pose no indivíduo, há também a criação de uma barreira no ambiente, não permitindo que o mosquito sequer se aproxime. Tanto o larvicida quanto o repelente são tecnologias nacionais, possíveis de serem produzidos em território brasileiro e que poderão solucionar um problema grave de saúde pública. Além de nós termos uma alta população de mosquito agora, muito inclusive fruto da falta de controle do mosquito durante a pandemia, nós temos um Ministério da Saúde que estava desabastecido de produtos. Então, nós estamos importando produtos. Nós temos um problema que ele vai perdurar por algum tempo. Essa ação de controle do mosquito vai ter que ser estendida. Ela vai ter que ser intensificada e estendida por um prazo maior. Então, se nós temos no Brasil capacidade de produzir isso, primeiro, nós vamos incentivar a produção disso, vamos gerar empregos, a tecnologia vai ser transferida para quem quiser produzir. Nós vamos gerar empregos, nós vamos ter capacidade de atender todas as regiões do Brasil sem ter que importar nada. É uma solução nacional. A solução desenvolvida pela UFPR e pela UEL avançou para uma importante etapa de testes. Uma cidade do Mato Grosso realizará uma ação piloto com larvicida para avaliar seu impacto na distribuição do mosquito e a variação no registro de casos de dengue. Eles vão escolher uma cidade em que a incidência de dengue seja alta e nós vamos testar desde o início até a aplicação do larvicida para ver o que isso impacta na redução da dengue. Então, por exemplo, vamos estudar a topografia do bairro para poder fazer a aplicação correta. Vai ser de drone, vai ser de avião. Vamos aplicar o pó, vamos aplicar o comprimido. Tudo isso vai ser estudado. Como se faz com a vacina. E aí nós vamos aplicar o produto e vamos ter começo, meio e fim. Nós vamos acompanhar como que se evolui o número de casos de dengue, como que se evolui a mortalidade na cidade. E a gente espera que isso tenha uma redução drástica porque controlando a população de mosquitos é natural que você controle também tanto a transmissão como o número de casos graves. Em se fazendo isso, a gente vai estar basicamente pronto para usar no Brasil inteiro tudo o que a gente vai desenvolver nessa cidade que vai ser a piloto. Pesquisas como esta, realizada em parceria entre as universidades, demonstram o potencial da ciência brasileira para contribuir com desafios do próprio país. Um dos principais papéis da universidade é dar resposta às grandes demandas sociais que estão postas. Então, a gente tem trabalhado já ao longo dos anos com profissionais de diversas áreas aglutinando esses profissionais e tentando acumular conhecimento que possa ajudar o poder público a dar respostas a essas demandas. Nós vamos até um certo ponto, né? A gente como pesquisador estamos desenvolvendo soluções. Só que nós temos que mostrar para os políticos que essas soluções existem. Elas são viáveis, elas não são caras. Elas são muito factíveis e podem resolver um problema certo de saúde pública. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto